Valeu rapaziada, podcast 004, pra quem pensou que eu tava morto né, tô de volta, não tem jeito, aquele pique, só porrada seca, melhor ritmo de São João que geral tá ligado né, o terror voltou tá, não tem jeito bebê DJ Renan tá aí, cheio de hoje na piroca do jeito que as bandidas gostam, e aí DJ Renan, esse é o pique de São João né, daquele jeito, só putaria Só putaria, só putaria, bagulho vai começar, vai ficar de verdade, valeu, pra quem quiser contratar, valeu, 021-981-66-5891, valeu, só chamar, que vai ser aquele pique que geral tá ligado né, de São João também Quem quiser adicionar lá no Facebook, só procurar lá, Renan Lima, no Twitter, arroba DJ Renan SJM, Instagram, mesma coisa tá, pode ficar à vontade que o bagulho vai começar agora hein Quem é esse cara que hoje vai te comer, é o Renan de São João, que vai te enlouquecer, vem, vem, piranha, pode se preparar, que o Renan de São João, vai te botar pra encostar Encostar, a buceta no AK Encostar, a buceta no AK DJ Renan de São João, que vai te botar pra encostar DJ Renan de São João, que vai te botar pra encostar DJ Renan de São João, que vai te botar pra encostar Ô piranha, tu tá com tesão, ô piranha, tu tá com tesão Bataça votante com o Renan de São João Bataça votante com o Renan de São João DJ Renan vai atrás dela, cheio de tesão Tá rodando-doa usa, muito louco de balão Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no prucecão Toma, 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 toma no reduzcão Fona, 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 fona Tomaram que você põe Vai ouvindo aí, vai continuar esse Ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, pô Caralho, isso, a Globo da Mórdia Dizê Renan Toca aquela reina de São João Não tem jeito, tá? Renan Toca aquela reina de São João Toca, toca aquela Ninho da prostituição São João de Meriti As piranha chega aqui E sai daqui feliz Ô piranha, tu tá com tesão Ô piranha, tu tá com tesão Matar sua vontade com o reina de São João A hora que quiser, bebê A vontade com Pode matar a vontade, tá? De Renan Toca aquela reina de São João Toca, toca aquela Sexta-feira em São João O reina tava na onda Sexta-feira em São João O reina tava na onda Levei ela lá pra baixo Só no cu, só no cu Só no cu, pira É só no cu Só no cu Só no cu, pira Sexta-feira em São João O reina tava na onda Sexta-feira em São João O reina tava na onda Levei ela lá pra baixo Só no cu Só no cu Só no cu, pira É só no cu Só no cu Só no cu, pira Didi Renan Toca aquela reina Sexta-feira em São João O reina tava na onda O reina tava na onda Pro novinho que eu liberei Vai libera Vai libera Libera Fude de Renan O cozinha xereca Vai libera Vai libera Libera Fude de Renan O cozinha xereca Didi Renan Toca aquela reina de São João E toca, toca aquela Eu dei pro Renan DJ Renan tocando, né? Terror da putaria Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando No reina de São João Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando No reina de São João Ela insegura Encaixa Taca a buceta Taca a buceta Taca a buceta Seta na vara Ela insegura Encaixa Taca a buceta Vai passar sarrando No reina de São João Vamo nessa, hein? Vamos nessa, hein? Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando No reina de São João Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando No reina de São João Paz e joga o bobo, paz e joga o bobo Paz e joga o bobo, piranha da putezão Paz e joga o bobo, paz e joga o bobo Paz e joga o bobo, piranha da putezão Nós tá bem aparentado, doido pra comer buceta As piranha se apaixonam, da tia que é porrada seca Essa eu fiz pra novinha, que tem a xereca quente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui em São João, o Renan te dá um pente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui em São João, o Renan te dá um pente Essa eu fiz pra novinha, que tem a xereca quente Essa eu fiz pra novinha, que tem a xereca quente Foi em São João que tudo começou Eu olhei para o Renan e ele me olhou Foi em São João que tudo começou Eu olhei para o Renan e ele me olhou Essa daqui é a mais pedida Vai ouvindo aí, vai continuar aí, se ligando aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, vai com a outra mostra E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Eu dei pro, eu dei pro Renan e ele me deixou parada Vem, tem que andar de novo Só porque eu sou safada Vai, Renan, não para Vai, Renan, não para Ai, 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 Renan, não para Que isso, bebê? Para, ai, Renan, não para Se deixar, vou até de manhã, tá? Ai, Renan, não para Nossa voz assim, bem sexy Para, ai, Renan Ai, caralho Para, ai, Renan, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai, Renan, não para Vai, Renan, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Depois de Renan Sabota elas porque elas são piranha Deixa ela foi dona de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Foi dona de balinha que tudo aconteceu Caralho, Renan que me comeu Caralho, Renan que me comeu Depois de Renan Sabota elas porque elas são piranha Deixa ela foi dona de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Essa daqui é nova, hein? Te encontrei De novo por aqui E cada vez Cê tá mais linda Me apresentei Cê já me conhecia Então eu acho que já deu bom Então Você fica à vontade Depois Vamos cair de base É Chegou o momento Do Renan te provar Chegou o melhor momento Então Você fica à vontade Depois Vamos cair de base É Chegou o momento Do Renan te provar Te encontrei De novo por aqui E cada vez Cê tá mais linda Me apresentei Cê já me conhecia Então eu acho Que já deu bom Então Você fica à vontade Depois Vamos cair de base É Chegou o momento Do Renan te provar Então Você fica à vontade Depois Vamos cair de base É Chegou o momento Do Renan te provar Mais uma da firma, tá? Ela disse pra mim Que tatuou O meu nome Do ladinho Do grelinho dela Olha no que deu Olha no que deu DJ Renan Ter comido ela DJ Renan Ter comido ela Vem pra São João Cheio de fogo Na xereca Tava ela e o bonde Tudo Tem pra mais de dez colegas Me chamando no cantim No bequim No escurim Pra poder me amostrar A nova tatuagem dela Caralho Doideira Que isso? Que porra é essa? Caralho Doideira Que isso? Que porra é essa? Tatuou o DJ Renan Vem do lado da xereca Me chama o DJ Renan Olha o cara dele Olha o cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Sabe por que não foi ele que lançou? Javi Silvestre Sempre chegando na frente É o YouTube Tá escutando e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Agora ela quer o DJ Renan No sobrenome Agora ela quer o DJ Renan No sobrenome Caralho Doideira Que isso? Que porra é essa? Caralho Doideira Que isso? Que porra é essa? Tatuou o DJ Renan Vem do lado da xereca Cheio de DJ Renan Vem do lado da xereca 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 Vou avisar pra rapaziada que fica nessa aí sofrendo por amor, tá? Não sofre por amor, porque deixa eu te falar, pega a visão Existem várias mulheres no mundo, rapaziada Existem vários homens no mundo Não adianta vocês ficarem nessa hoje em dia, não existe mais amor Vocês estão ligados, então sai dessa vida, porra Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer Sai dessa vida, B! Antes tu só imaginava Deitada na cama fria, sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida, só quer fuder com os irmão Acredita, bebê! Acredita, bebê! Você veio pra São João, pro Renan vim te comer Acredita, bebê! Acredita, bebê! Você veio pra São João, pro Renan vim te comer Acredita, bebê! Acredita, bebê! Você veio pra São João, pro Renan vim te comer Vida sofrida, né? Antes tu só imaginava Deitada na cama fria, sem querer sair de casa Acredita, bebê! Acredita, bebê! Você veio pra São João, pro Renan vim te comer Foi em São João que tudo começou Eu olhei para o Renan e ele me olhou Ela gosta do Renan, porque ele cuida bem dela Ela gosta do Renan, porque ele cuida bem dela Faz carinho na txereca, depois vai empurrar nela Faz carinho na txereca, depois vai empurrar nela Empurra, empurra nela Rode ela de pátria, puxa o cabelo dela 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 Faz carinho na txereca, depois vai empurrar nela Faz carinho na txereca, depois vai empurrar nela Empurra, empurra nela Empurra, 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 empurra Que isso é? Só pra quem tem uma amiga bem piranha Fala pra sua amiga assim ó Amiga, você é a mais piranha que eu porra Tu não é santa não, é piranha Aponta pra ela tá? Aponta pra espiranha Piranhagem vai rolar Desligou o GPS pra mãe não localizar A roupa foi na mochila, tudo pronto pra enganar Fica cheia de carroçada, mete bronca com os amigos Sei que tu gosta de droga e se amarra no bandido Na pista ou na favela, em geral sabe tua fama Tu não é santa não, tu é piranha Se envolve com o MC TIT porque ele tira onda Se envolve com o DJ Renan porque ele tira onda Tu não é santa não, é piranha Esse aí é o Tiago Silvestre, o pai da facção É vitória na gang É piranha, é piranha, é piranha, é piranha Tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Vem pro PH pra sair com a tropa todinha Vem pro PH pra sair com a tropa todinha Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Aponta pra espiranha Piranhagem vai rolar Desligou o GPS pra mãe não localizar A roupa foi na mochila, tudo pronto pra enganar Fica cheia de praosada, mete bronca com os amigos Sei que tu gosta de droga Se amarra no bandido, na pista ou na favela Em geral sabe tua fama Tu não é santa não, tu é piranha Tu é piranha porra Santa não, tu é piranha Tu é piranha porra Elas não se contenta, joga na cara Não se contenta, joga na cara É putaria, né? Então taca o pão nas patas Salomão que tá comendo Mas piranha emocionada Mas piranha emocionada Taca, 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 porra Taca, 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 então tu tá com o pão nas patas Taca, 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 porra, taca, taca, taca Mas piranha emocionada Mexe, ai dela, pinte um baraco Você é satanagem, sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho, então bata essa vontade Catropa do salão Esse é o vale do complexo, do complexo, do complexo Putaria rola deira, putaria rola deira Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha tu tá com tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha tu tá com tesão Matar sua vontade com a tropa do Salomão Ô piranha você quer fuder, ô piranha você quer fuder Toma da sua vontade, com o bonde do poder Ô piranha você quer fuder, ô piranha você quer fuder Tomado a sua vontade, o ponte do poder Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando A xeré com a bicha, de louça na mão Aí que elas piram Volta o completo piranha, vou te passar visão Quem te madera entre as pernas é a copa do Salomão Volta o completo piranha, agora eu vou te dizer Quem te madera entre as pernas é a copa do poder Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, vai, toma Fica de quatro, fica de quatro Vai, toma, só gostosa Aí tu se amarra, não é gostosa Aí tu se amarra, não é gostosa Vai começar o pega, pega, pega Pega, pega, pega Pode se preparar, vai Pega, pega, pega Se subir primeiro já sabe, né Pega, pega, pega Vai perder o macho Pega, pega, pega Então vai, vai até embaixo, vai bebê Pega, pega Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, amante rouba até o macho Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pode se preparar que vai começar o duelo Pega, 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 pega Começa a descer devagarinho Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, amante rouba até o macho E aí novinhas, começa a descer devagarinho Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, amante rouba até o macho Até embaixo Até embaixo Quem subir primeiro, amante rouba até o macho Vai começar o duelo A novinha presente no baile Se prepara também Então Quem subir é fraca Quem subir é fraca A mulher que sustenta vai levar o macho pra casa Quem subir é fraca Quem subir é fraca A mulher que sustenta vai levar o macho pra casa Então Até embaixo Pode ela descer Até embaixo Pode ela descer Quem subir primeiro, amante rouba até o macho Pega, pega Até embaixo Pega, pega Quem subir primeiro, amante rouba até o macho Até embaixo Pega, pega Até embaixo Pega, pega Quem subir primeiro, amante rouba até o macho Pega, pega Pega, pega Pega Pega, pega Pega, pega Desse jeito da corda Causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando, aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, hahaha, ô piranhão, esse é o DJ Renan, o lado simbolo é para trás, caralho, aqui é o ritmo da sacanagem Foda, 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 foda feia piranhas, tá querendo linguiça, quem te madeira entre as pernas é o putão do tiris, hoje tu sai montando, cabelo bagunçado Quem de madeira é que as pernas é o menor bolado Dá piroca pra elas, tá no pique pro dão Elas perdem pros autócteos e pro paraibão Fielzinho não é bom e nem se aborrece É bela pra aquela básila que elas conhecem Vem piranha pra penha, que a tropa quer combate Mas nem bate no caldeado no primeiro round Vem piranha pra penha e deixa se envolver Quem taca picanelas é o BL da merê Pode ficar à vontade, tá? Daqui a pouco papo e muita putaria, não tem jeito, é Ô, 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 bale aqui da penha tá o bicho A filha tá no faro dos amigos O nosso bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrazar Porque mais tarde sabe aquilo lá é Vamo que Vamo arrebentar Depois que o vale para é aquilo Aquela olhada espete no sigilo Olhe pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzam na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, tu vai ver Tu sabe por quê Oi toda hora Sempre tem né Tá gostosa Que senta aqui, capula e rebola E se deixa que é 24 horas Abre as pernas, vai ser que tu gosta Devagarinho vai tudo lá dentro Botar no conjetivo cê perdeu tempo Então agora faz o que tu gosta A joelha que cai e rebola Olha o cara dele Olha o cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou O Thiago Silvestre sempre chegando na frente É ouro no Youtube e o melhor é o trem Tempo de Scott e ela ficou animada Tempo de Scott e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada E tu para Já pode ficar pelada Não lembra A casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safar A noite é uma criança daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta Embraza vá Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Junto com a amiga aqui Depois fica pra cá De ladeira perto da Depois do Scott ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Para Já pode ficar pelada Não lembra Que a casa tá bagunçada Te tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você tem uma danada Para De ficar pelada Na hora que me esculpar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em cansa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Não me contra dizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Se teu hobby é sentar Não vou te dedicar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Sempre a ver Tanto sarra Tanto sarra Tanto sarra Abandon chão Abandon chão Tanto sarra Tanto sarra E por bên chão E por bên chão Tanto sarra Tanto sarra Abandon chão Abandon chão Tanto sarra E por bên chão E por bên chão Ei nego drama É o shake É o shake Piranha tu quer fuder Fudeu gostosinho na cama Pega o shake de cinco E leva o nego Pega o shake de cinco E leva o nego Que ele vai te botar Na sua bucetinha Que ele vai te botar Na sua bucetinha Mãe te xa da me botando Da botando em caixão De pra volta pra botando É encaixada muito brabo De pra volta pra botando Tu fica enlouquecido Depois das coisas a brabo Mãe te xa da me botando Da botando em caixão De pra volta pra botando É encaixada muito brabo De pra volta pra botando Tu fica enlouquecido Depois das coisas a brabo Então desce gostoso Faz o seu corpo de rolo Vai sentando Rebolando Aí por cima da tua Tô novinha Doce e suave Desce e desliza Cozimando Me faz um favor Vem relaxa e mexiga Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica Vai de novo na pica Vai de novo na pica Vai de novo na pica Ela bate na bunda, ela mexe com o pelo, faz cara de puta e olha com a paz Hoje eu tô do lado dela, o Luizinho perde a paz Ai, 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 ai A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais Ela desce no chão, é bolando gostoso, tem que ver como ela faz Fica de quatro, tremendo o bumbum Ah, desse jeito tá foda, causada do YouTube, causada na flor da página Fica na porta do colégio, ao quebrar Ai, 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 ai Eu passo a língua, passo a língua, passo a língua Aqui é foda, papo reto Vai na cabeça, do jeito que tu quiser Botando cheiro Sou como na tia com a botou Sou como na tia com a botou Pra novinha que é safada que gosta de f%ê Pra novinha que é safada que gosta de f%ê Eeeee Ey, ey, ey Vou te deixar molhar, vou te deixar molhar Vou passar o cavanhaque na sua voz Vamos nessa, vamos nessa, hein? Só pra quem tem cavanhaque Quem não tiver, só lamento Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Com todo respeito na vinha Com todo respeito na vinha Com todo respeito na vinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou te meter aqui, te meter aqui Essa bica já tá bregaia, essa bica já tá bregaia O de gudiguê é o cabo, o de gudiguê é o cabo O de gudiguê é o cabo, pux Japan o famoso e gaspira Desce caixa cabia dessa, velho cá Ele é o de Jardelle do Romão Cudiguê é o cabo, pux Japan desce caixa cabia daiela Vou te, vou te meter aqui, vou te, vou te meter aqui Te, me-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Desce curguna? Nem fica, vou te meter aqui A mina debilitada, ela é poxa A mina, a mina debilitada, ela é poxa Cê nem que quer de gungunha, nem fica, vou te meter assim Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque, toda arrepiadinha Aonde? Com todo respeito, tá? Com todo respeito, tá? Com todo respeito, tá? Então tu gosta, né piranha? Então tu gosta, né? Só porrada seca, tá, bebê? De short sem camisa, com a minha baiana branca Mexi com essa piranha e ela nem me deu onda Duvidou de mim, achou que eu estava fraco Desci de meia meia com uma cara atravessada Em vez que eu mexer com ela, ela que mexeu comigo Foi aí que eu percebi que ela gosta de envolvido Então tu gosta, né piranha? Tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Então tu gosta, né piranha? Tu gosta de bandido Então tu gosta, né piranha? Tu gosta de bandido As novinha gama Os alemão tem caralho Tropa de São João São João Essa mulher que é bom de dedo Esse é o DT Renan O lado de tipo é para trás O mundo tá borrado Na pista é o bicho Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Mais, 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 mais novinha gama Os alemão tem caralho Desse jeito tá foda Causada no futuro Causada na curva da página Fica na porta do colégio 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 Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Tiago Silvestre Tiago Silvestre O piranhão A tropa que dá penha É só moleque bom de dedo Tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem A fiel não faz o que tu faz na cama Tu é piranha Tu é piranha Tu é piranha E o macho dela a cama Tu é piranha porra Tu é piranha Tu é piranha E o macho dela a cama Tu é piranha Pai, pai, 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 piranha Dá licença, faz faça que elas vão descer no chão Dá licença, abre espaço Que elas vão descer no chão 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 Quando o muro mata eu vou sentando toda hora Quando o muro mata eu vou sentando toda hora Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da faquessa Vitória na queda Quem conhece uma poncareca canta pra ela assim ó As poncareca tá passando Passa o rodo tá As poncareca não tem jeito é A poncareca tá passando Passa o rodo A poncareca tá passando Passa o rodo A poncareca tá passando Passa o rodo A poncareca tá passando Vamos dar moral pra ela hoje Você tem cabelo ruim Mas isso não importa Você tem cabelo ruim bebê Isso não importa O que importa é embusir Essa bonda na piroca Essa bonda na piroca Então joga, então joga Desce que eu quero っo Desce que eu desce que eu quero vir Desce que eu desce que eu quero vir Faça o rodo Faça o rodo Porra lá do bode, pena jogada, se já tem parado lado, vou pirar Por isso pode poder voltado Por isso pode poder voltado Ah, olha a cara dele, olha a cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre, sempre chegando na frente É ouro no Youtube Uberlade é o trem Eu vou dar para o marreta da mamãe E pro parada Aqui no Jorge Turco eu tô ficando muito coelho Vou foder com o mano porco Com o espelho e o mano bem Caralho! Aqui no Jorge Turco eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe E pro parada Caralho! Aqui no Jorge Turco eu tô ficando muito coelho Vou foder com o mano porco Com o espelho e o mano bem Pode ver, pode ver Só não pode pegar santo, tá? Só no ritmo, né? Diego, valeu ali, estamos juntos, hein? Vamos lá, vamos lá minha gente Abre a roda, sai da fé Vem, 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 Toma, 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 toma Toma safadinha Toma, toma, toma Aspa, aspadinha no chão Aspa, aspadinha no chão No chão No chão Aspa, aspadinha no chão Vamo lá, vamo lá minha gente Abre a roda, sai da fé Começai Vamo lá, vamo lá minha gente Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aspadinha no chão No chão Essa daqui é foda, hein? A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papinho No WhatsApp Bumbum gostosão Loco cedutou Foi por isso que o doguinho assim cantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer E irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Quando eu fico de quatro De quatro Quando eu fico de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro É o meu Ted Meu Fabrício É o meu Ted São road É o teu dirigente O rap Para a sequência da tabacada E rebola a piranha na vara Para a sequência da tabacada E rebola a piranha na vara A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim num whatsapp Um bumbum gostosão, você lutou Foi por isso que o bumbum é assim lutou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade então Tento, 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 tento Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tarei aqui no set e rola até de manhã Tarei aqui no set e rola até de manhã Tarei aqui no set e rola até de manhã Vai segurando, vai segurando, vai segurando a piranha da mão Hoje eu vou te rasgar, hoje eu to galudão Hoje eu vou te rasgar, hoje eu to galudão Na moral, to boladão, o novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota Vem que vem É bacana Enquanto tu mama O neguinho bin laden mete o pau É bacana Enquanto tu mama Mas amigo eu vou metendo É bacana Enquanto tu mama O neguinho bin laden mete o pau Enquanto tu mama Mas tá cheio que o gangue mete o pau Enquanto tu mama O neguinho bin laden mete o pau 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 Desse jeito ta foda Causada do duque, causada na porra da paz Brinca na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão Segura a piranhão Segura a piranhão Periqueta pra ela não voar Essa piriqueta voar Ai meu Deus do céu A piranhão É a coca 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 Boa em cima ou lá A pique tá boa A pique tá boa A pique tá boa Boa em cima ou lá É pra curar a notitude, ela fica apaixonada É pra curar a notitude, ela fica apaixonada É pra curar a notitude, ela fica apaixonada Botaria, botaria, botaria Convoca as meninas pra sentar Pra sentar, pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Quem anda, quem anda de pior Tu quer ver ela foder da maconha na mão dela Tu quer ver ela transar da uísque com dela Tu quer ver ela mamar da bolinha na mão dela Toma que toma, toma, toma Uh, 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 uh Toma que toma, toma, toma Uh, 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 uh Toma que toma, toma, toma Uh, 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 uh